Normalmente o que eu mais vejo assim é que um grande diferencial do atleta open é a comida. Então normalmente você tem que comer muita, muita comida. Quantas calorias normalmente o bofe? Depende do período, mas em períodos de ganhos é que depende muito do atleta. Às vezes o atleta não consegue consumir a quantidade de alimentos necessários. Então às vezes não tem o que fazer. A gente até utiliza alguns compostos ali para aumentar o apetite, para conseguir comer uma maior quantidade de comida. Obviamente que é uma dieta calculada com quantidade de carboidrato, proteínas, são alimentos limpos. Pelo menos eu trabalho assim em off, com uma dieta limpa mesmo. Então para mim em torno de 6 mil calorias é o máximo que eu consigo ingerir. 5 mil e pouca, 6 mil, para mim fica bem pesado. Tem períodos até que você fica tão saturado que parece que o teu corpo chega a hora de comer. Todo atleta fala isso, né? Calma, calma. Você chega a ter azia, essas coisas? Azia, às vezes um pouco de refluxo. Mas a gente tem que comer bastante, se alimentar bastante. Qual foi o seu maior peso, bofe? Em 130, cheguei em 129,900. O que você acha que hoje é o teu maior gargalo? Então, hoje eu estou mais preocupado em trazer volume muscular, mas com uma linha bonita e um condicionamento bonito. Quando eu forcei um pouco mais o aumento de peso, eu notei uma dilatação abdominal. Nessa preparação eu consegui corrigir ela, então estou tranquilo, contente. Mas a questão é conseguir comer o máximo possível sem perder a linha. Então tem que ir controlando, sabe? Então você consegue comer o que você precisa? Em off é complicado, às vezes. Às vezes eu tenho que ciclar carboidrato, às vezes eu tenho que fazer dias com carbo mais baixo, de repente em dias de descanso, para dar uma aliviada no orianismo, para que eu consiga comer mais novamente. Então, mas a maior dificuldade é... Eu sou um atleta que come pouco pelo meu peso. Eu sou um atleta que come pouco. Então um gargalo hoje seu seria a qualidade de comida? Sim, sim, sim. Para mim, com certeza. Até porque em períodos de off-season a quantidade de comida é tão grande que até o cara fica indisposto durante o dia, porque fica muito letárgico. Você termina uma refeição, um monte de carboidrato, aí você fica letárgico, dá aquela lezeira assim, um pouco de sono. Eu lembro que eu estava conversando uma vez com... Se não me engano, era com o Thiago Sandsteban, né? Que é um atleta diabético, tá? Já recebi dúvida de aluno meu. Ah, diabético consegue evoluir? Consegue, tá gente? Só a questão de modular a liquidade de insulina é possível. E ele falava que... Se não me engano, era ele, tá? Thiago, se não for, me perdoa. Mas ele falava assim, que gostava de treinar no começo do dia. Porque no final era tanta comida que ele já estava totalmente indisposto. Eu ia treinar da manhã de vômito. Eu tenho isso também. Treino no começo do dia, prefere mais para cedo. Não, eu não, porque eu me acostumei a treinar à noite em função... Porque eu trabalhava durante o dia, então virou um hábito para mim. Parece que de manhã cedo eu preciso fazer umas duas, três refeições antes de treinar, mas é mais questão psicológica. Para eu me sentir bem nutrido, forte, para poder treinar bem. Às vezes eu acho que se eu fazer uma refeição só, sair do jejum, fazer uma refeição e me treinar, não vou render tanto. Mas isso é psicológico mesmo, né? A refeição que você faz antes do treino, quanto tempo você dá para começar o seu treino? Em torno de uma hora. Então não é uma refeição tão pesada. É que é batata inglesa, então a digestibilidade é um pouco facilitada. É 400 gramas de batata inglesa e 250 gramas de carne vermelha, que é uma digestão um pouco mais lenta, mas... Vai se treinar bem. Ainda me treino bem, não me incomoda. Legal. Esse é um pouquinho de Vitor Boff para você. Então já clica aí no gostei, certo? Clica agora, senão você vai esquecer de deixar para o final. Já se inscreve aqui no canal da Oficial. A gente vai ter Oficial Cast todas as semanas e vai ter vídeo exclusivo toda hora. Vai ter um vídeo daqui a pouco do Boff que vai sair. Sabe quando vai sair com o vídeo do Boff? Acho que até o fim dessa semana sai. Então a gente vai ver o treino aí. A gente falou bastante da alimentação do Boff, mas eu estou com o Boff aqui no CT quase todo dia. Então a gente repara muito no treino dos outros. Uma coisa também que eu acho muito legal deixar de dica para vocês é reparar quando você vê alguém treinando. Se não tem ninguém na sua academia de alta performance, assiste por exemplo um vídeo do Boff. A gente aprende muito olhando. Então presta atenção no movimento, tenta ver no indivíduo que é maior, você consegue ver o que está contraindo, como que ele está puxando. E o treino é de dorsal. É dorsal pessoal. Sem dúvida nenhuma é a parte mais difícil da gente treinar. Foi o grupamento muscular que eu mais demorei a aprender treinando. E muitos atletas também. É difícil. É difícil mesmo. Normalmente eles ficam bons e depois moldam as costas. Ficam bons e depois moldam as costas. Então gente, dorsal é um grupamento difícil. Você tem que puxar com a escápula, uma coisa diferente. Você sabe que eu notei pelo menos comigo. Eu não sei se eu não tinha a consciência corporal devida lá no início quando eu comecei a treinar ou se eu não tinha massa muscular suficiente. Eu não conseguia sentir muito bem a contração da dorsal hoje e já consigo trazer o peso conseguindo sentir mais a contração dela espremendo ali. Tem muita gente né Boff? Que não consegue sentir as costas treinando. Então depois vai sair o vídeo lá no canal aqui da Oficial Pharma. Vocês assistem. E quantas séries você fez? Foram seis exercícios, quatro séries cada um e vinte e quatro séries. Vinte e quatro séries de dorsais para vocês prestarem atenção e aprenderem.